Goiás tem 700 mil crianças que podem ser vacinadas contra a Covid, mas até agora menos de 50 mil receberam a primeira dose. E o que vai ser feito, Patrícia, para chegar a essas outras crianças? Pois é, tá complicado, viu, Fernanda? Apenas 4% desse grupo em Goiás foi vacinado até agora. É um número muito baixo, muito abaixo das expectativas de todas as autoridades que estão preocupadas. Isso porque a gente tem aí leitos de UTI e de enfermaria também cheios. Eu dei até uma conferida agora para ver como é que está e vi que hoje a situação está um pouco mais confortável, se é que a gente pode dizer assim. Mas eu percebi que o número de leitos também foi ampliado, viu, das últimas semanas para cá. A gente que vem acompanhando todos os dias os dados, hoje a ocupação de UTI pediátrica está em 48% e também de enfermaria pediátrica em 68%, isso para casos exclusivos de Covid-19, né? Aqui em Goiânia, olha só, cerca de 30% desse grupo de 5 a 11 anos de idade foi imunizado. Goiânia até tem dado o exemplo aí, muita gente tem procurado sim vacinar as crianças, mas outras cidades. Essa realidade não é a mesma, Fernanda. A gente tem inclusive uma entrevista com o secretário estadual de saúde, Dorval Pedroso, para falar qual a estratégia que eles estão traçando aí para poder aumentar esse número, essa imunização desse grupo. Vamos ouvir. Tivemos uma reunião do nosso corpo técnico com o Ministério Público, né, em que ficou consensuado que para que não haja vacinação sem qualquer tipo de autorização dos familiares, será remetido um formulário para que os pais possam fazer autorização e a vacinação seja feita nas escolas, mesmo sem a presença deles, mas com autorização expressa e descrita. Pois é, só corrigindo o secretário estadual de saúde, Ismael Alexandrino, né, me confundi aqui, essa vacinação nas escolas, então vai ser uma estratégia adotada pelo Estado, já ocorre em Aparecida, foi a primeira cidade a fazer isso, é implantar essa vacinação, claro, ali com os responsáveis, né, pais ou responsáveis acompanhando essas crianças, mas é uma forma de aumentar sim essa cobertura, né, Fernanda, até porque muita gente não tem tempo de levar, até tem a intenção de vacinar aí o filho, mas às vezes fica complicado de deslocar e às vezes já fazendo esse trajeto para a escola, consegue então fazer a imunização dessa criança. Aqui em Goiânia são 13 postos de vacinação que funcionam até 5 horas da tarde, a localização certinha tem no site da Prefeitura, não precisa fazer o agendamento, só levar ali os documentos pessoais dessa criança, né, o cartãozinho de vacinação que vai conseguir vacinar aí seu filho, Fernanda. Eu acho, Patrícia, que essa tentativa de levar a vacina até as escolas é uma boa alternativa, só que, penso comigo que vai ser um trabalho, talvez, ele disse que vai precisar ali da autorização dos pais, eu acho que a questão está justamente aí, no convencimento aos pais. Exatamente, ainda é cansativo, né, porque a gente tem visto, eles têm falado, têm explicado, a gente tem dados, né, mostrando aí a queda no número de óbitos, claro, com mais gente contaminada, essa é uma variante que veio numa explosão de casos, assustadora, né, só que com mais gente contaminada, claro, a gente vai ter mais óbito, vai ter mais internação, mas se não fosse essa vacina, Fernanda, se não fosse essa situação que a gente está hoje, com certeza esses números seriam bem maiores, então prova disso, os próprios cientistas dizem, não é a gente que está falando, né, é a vacina que tem funcionado, Fernanda. Obrigada, Patrícia, pelas explicações.